Bom dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para marcar a data, governo federal lança campanha para orientar mulheres vítimas de violência a denunciar. O Brasil é o sexto país do mundo que mais vacinou a população contra a Covid-19. E estão avançadas as negociações para a compra de 13 milhões de doses do laboratório norte-americano Moderna. E delegação brasileira visita Israel para tratar da cooperação científica e tecnológica entre os países para a prevenção e tratamento do novo coronavírus. Esses são os destaques desta segunda-feira. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A gente começa falando das ações do governo federal por conta da pandemia. O Brasil é o sexto país do mundo que mais vacinou a população contra a Covid-19 até agora, segundo a Universidade de Oxford. E o Ministério da Saúde anunciou que estão sendo avançadas essas negociações para a compra de 13 milhões de doses do laboratório norte-americano Moderna. As negociações para a compra de mais vacinas continuam. Representantes do laboratório Moderna confirmaram ao Ministério da Saúde que poderão entregar ao Brasil 13 milhões de doses da vacina neste ano. O governo federal também assinou contrato com o laboratório Precisa Medicamentos para a produção de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, da BioNTech. 8 milhões devem ser entregues ainda este mês. Até o fim do mês, 22,7 milhões de doses da vacina Sinovac e Butantan vão ser entregues pelo Instituto para o Ministério da Saúde. Só nesta semana, serão 2,6 milhões para distribuição proporcional aos estados e distrito federal. Já a Fiocruz deve entregar 3,8 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford em março. Será o primeiro lote produzido no Brasil pela fundação com matéria-prima importada. Também são esperados mais 2,9 milhões de doses adquiridas do consórcio Covax Facility, um total de 29 milhões de doses. Agora também passam a fazer parte do grupo prioritário para a vacina os professores e os outros profissionais da educação, principalmente aqueles que trabalham com as primeiras séries do ensino fundamental. O pedido foi feito pelo próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Comitê de Crise do Governo Federal, que monitora os impactos da Covid-19. E nesta sexta-feira, durante visita a Cascavel no Paraná, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou as ações de socorro às cidades da região, que estão entre as mais críticas, com picos da doença. O objetivo de virmos para cá é realmente conhecer e prestar o apoio cerrado necessário nesse momento difícil da pandemia. Fora Iguaçu e Iguaíra, somando com Cascavel, são 80 respiradores que permitem abrir 89 leitos de UTI. Um grupo integrado por parlamentares, embaixadores e representantes de ministérios está em Israel para buscar acordos de cooperação científica e tecnológica para conter a pandemia. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A visita em Israel segue até amanhã, 9 de março. O objetivo é dar seguimento ao diálogo político entre os dois países. Na agenda está a cooperação no desenvolvimento de tecnologias, terapias e vacinas para a prevenção e tratamento da Covid-19. Antes da viagem da delegação, o presidente Jair Bolsonaro falou da missão do grupo em Israel. Estamos buscando aqui protocolos, acordos da ciência e tecnologia, que será muito proveitoso para a questão do momento que nós vivemos, do vírus, bem como um legado para o futuro. Vamos falar do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje. Uma campanha lançada pelo governo federal quer mostrar à mulher vítima de violência que ela tem canais para denunciar e sair dessa situação. O amor não causa dor nem medo, não deixa trauma ou dívidas. Essas são algumas das mensagens que estão na nova campanha do governo federal de combate à violência contra a mulher. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Criada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a campanha tem um vídeo e cartazes que serão divulgados em órgãos e instituições ligadas ao poder judiciário, como cartórios e tribunais de justiça. E essa campanha, explicando sobre os tipos de violência, fazendo com que a mulher se identifique e mais do que isso, incentivando toda a sociedade a entrar nessa luta e a denunciar, a gente vai estar enfrentando o nosso grande desafio hoje que nós temos, que é a subnotificação. Só em 2020, os canais Disque 100 e Ligue 180 registraram mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher, o que significa cerca de 12 denúncias por hora. Desse total, 72% se referem à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos estados no Nordeste de 200% o aumento. E a gente tem que entender o seguinte, houve aumento de denúncia e também houve aumento de ocorrência. Porque nós temos no Brasil agora as delegacias virtuais. Porque a denúncia, um terceiro pode fazer. Mas dá prosseguimento ao processo, dá prosseguimento à investigação, só a vítima. Os números sobre denúncias de violações de direitos humanos estão no novo painel de dados disponível no site do Ministério. A ferramenta permite pesquisar informações atualizadas, definindo critérios como o perfil das vítimas e dos suspeitos e tipo de violação, por exemplo. Esses dados agora vêm inclusive para que o Parlamento reveja o critério do orçamento da União. Então, quem mais está sofrendo nesta nação, aonde nós temos que atuar de forma efetiva com recurso, com investimento, com dinheiro. Esse painel vem também para direcionar o judiciário. E você sabia que quando um profissional de saúde atende a um caso de violência contra a mulher, ele precisa notificar as autoridades policiais? Eu preparei uma reportagem que mostra que agora essa comunicação tem regras definidas para tornar o atendimento às vítimas mais eficiente. É lei. Toda mulher atendida em serviços de saúde públicos ou privados e que tenha sinais de violência deve ter o caso informado às autoridades policiais em até 24 horas. Deve detalhar dados como idade, raça, local da violência e o vínculo do agressor com a vítima. Não pode conter dados da vítima ou do profissional da saúde que a atendeu, a não ser que haja risco à comunidade ou à vítima. Tem de ser feita em meio seguro e assinada pela Autoridade Sanitária Estadual. Além disso, se o Serviço de Saúde não tiver meios de notificar as autoridades policiais, a responsabilidade passa a ser da Autoridade Sanitária Estadual de proceder à comunicação. Os critérios, segundo o governo, vão organizar os serviços de saúde, além de ajudar as vítimas a terem acesso às medidas de prevenção da violência de forma mais rápida e eficiente. Quem já foi vítima de violência doméstica sabe o quanto é importante uma ação rápida e protetiva da parte do poder público. Essa mulher, que sofreu agressões do marido durante 12 anos, tem um conselho para quem se encontra em situação parecida. Quando você abre esse espaço de acreditar na justiça, nas pessoas, você está abrindo espaço para mudar de vida e está dando um basta nas agressões. E hoje, ao meio dia e meia, o governo lança a campanha A Força da Mulher Brasileira Impulsionando o País, para estimular a força produtiva feminina no mercado de trabalho. Em 2020, o Brasil ultrapassou a marca de 20 milhões de empresas em atividade. Os dados são do boletim anual feito pelo Ministério da Economia. O resultado recorde, durante a pandemia, revela que muita gente buscou novas alternativas de renda no empreendedorismo e encontrou menos burocracia para abrir um negócio. No último ano, o brasileiro precisou se reinventar e encontrou no empreendedorismo uma saída para a crise causada pela pandemia. Resultado, 2020 teve o maior número de abertura de empresas da última década, segundo o Ministério da Economia. Foi o caso do Matheus. Ele abriu uma empresa de tecnologia da informação em menos tempo do que imaginava. Não precisava abrir o quanto antes e quando eu fui realmente, de fato, abrir foi uma surpresa para mim pela rapidez e facilidade que eu tive para realizar essa abertura. O tempo médio caiu pela metade nos últimos dois anos. Passou de cinco dias e nove horas em janeiro de 2019 para dois dias e treze horas. E a tendência é reduzir ainda mais com a transformação digital de serviços. Com a implantação do fluxo simplificado chamado Balcão Único, nós esperamos melhorar ainda mais esses números em 2021. O boletim mostra ainda que 2020 teve cerca de 2,6 milhões de novos microempreendedores individuais. Esse perfil representa hoje a maioria dos negócios ativos no país, 56%. Para capacitar esses novos empresários, o Sebrae fez uma parceria com o WhatsApp para oferecer 15 cursos à distância. Já são mais de 10 mil acessos semanais. O cara está dentro do ônibus, ele está fazendo o curso, ele está dentro do metrô, está fazendo o curso. Se ele está em casa, ele está fazendo o curso. Ou seja, essa é a facilidade online. E para ter acesso aos cursos, basta entrar no site ou ligar no telefone do Sebrae, que está aí na sua tela. O Pantanal, considerado um dos biomas mais ricos do planeta, possui um grande potencial turístico e econômico. O governo federal liberou 180 milhões de reais em crédito facilitado para projetos que ajudem no desenvolvimento do bioma. Em 2020, além da pandemia, a seca e incêndios florestais causaram prejuízo ao ecossistema e atividade econômica do Pantanal. Para impulsionar o crescimento na região, o governo federal liberou uma linha de crédito de 180 milhões e meio de reais. O dinheiro vem do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste e vai atender 23 municípios da região. Os raios foram queimados, teve casos de propriedade onde teve a sede, parte da sede queimada. Então, isso vai ser de grande valia para essas propriedades com esses problemas. Empresários e produtores rurais poderão adquirir até 20 milhões de reais, com taxas de juros menores, carência maior e prazo de pagamento mais longo do que o oferecido pelo mercado. Devem ir até a agência do Banco do Brasil para fazer as contratações. É lógico que tem que fazer os projetos e tudo mais. Segundo a Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que administra o fundo, a medida visa minimizar prejuízos na região. Vai viabilizar a retomada da economia local e também a adoção de novas tecnologias que possam melhorar a produção e negócios nessa região, que é um cartão de visitas do Brasil. O Ministério da Educação abriu um chamamento público para credenciar grupos de pesquisa em universidades federais para atuarem como unidades de inovação Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Quatro grupos de pesquisa de universidades federais serão selecionados pela empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Cada um vai receber 3 milhões de reais para desenvolver projetos de inovação tecnológica. A expectativa é gerar até 36 milhões de reais de investimentos em parceria com a indústria. A chamada está disponível no site do MEC. Que o conhecimento teórico ele possa se transformar em algo prático, é a ciência aplicada de maneira a impactar a sociedade. Até o ano passado, 17 universidades federais do país já tinham projetos credenciados a Embrapi, mas a meta é ampliar essas unidades de produção científica aliadas às empresas, especialmente na região norte. Com esse chamamento, a nossa expectativa é que 30% das nossas universidades federais tenham essas universidades, essas unidades atuando com projetos de pesquisa voltados para o setor produtivo, para as empresas brasileiras. Entre as áreas temáticas dessa chamada estão agricultura, processos agroindustriais e tecnologia de alimentos. São áreas estratégicas para o país, áreas onde a Embrapi ainda não tem foco, então a gente precisa complementar, melhorar, onde o Brasil tem grande potencial, como por exemplo o setor da agroindústria, o setor mineral, a bioeconomia, pensando a região norte. O Brasil em dia termina aqui. Um feliz dia para nós, mulheres, com a consciência do nosso papel na sociedade. O Brasil em dia termina aqui. O Brasil em dia termina aqui.